Salve, salve Cachoeira, boa noite, seja bem-vindo, hoje tem batalha do caos aqui no canal do Mano Jogo Pelado, dessa vez a gente está na lista, você achou que a gente não ia estar? De verdade, eu também não achei, a rodada não abriu ainda, mas falta um minuto para abrir, e o canal está numa contagem regressiva tão grande, mas tão grande, que eu queria pedir de coração, depois que você assistir esse vídeo, vem no Facebook, entra na página do Mano Jogo Pelado, faz isso que eu estou te falando, entra na página do Mano Jogo Pelado e lê essa postagem que eu deixei ali, que eu falei um pouquinho dos 40 mil inscritos, e sobre o especial que eu vou gravar amanhã, que eu quero que você fica sabendo sobre isso daqui, é muito importante, é um dos momentos mais importantes que já teve no nosso canal, vamos entrar então na batalha do caos, está preparado capitão? Vamos ver aqui se o seu portão já está aberto, ah, eu lembro que a gente tem que esperar a galera, tá ligado? Silmar, vamos ver se a gente está com skill no jeito, é o servidor 253, estou, estou na batalha, parece que 12 pessoas aqui até agora, vamos ver como que está o nosso skill aqui, essa aqui é a famosa batalha do caos, a galera já deve ter acompanhado em outros vídeos, porém, contra esse servidor eu acho que a gente nunca jogou, vamos ver quem que vai ser a galera que a gente pega aqui desse servidor, está meio legado aqui o meu computador, vamos ver com essas habilidades mesmo, vamos entrar aqui na luta com o Silent, vamos ver quem que a gente vai pegar aqui para tirar um combate, está carregando é o mito, tem uma galera ali com os pets divinos bolados, o Diego Aguiar, vamos ver aqui nessa batalha, entrei meio atrasado, porém não tem problema, vai dar para você acompanhar, eita pomba, está eu e o Silent aqui, nós dois do servidor 38 contra o Calibalich, vamos lá, vamos lá, ver se deslega um pouquinho isso aqui, deixa eu fechar o face, né, para dar uma ajudada, muita moda, está carregando, está ligado, está bem legado mesmo, esperar um pouquinho, na próxima ronda, eu acho que é contra 4 guilds aqui que a gente joga, eu vou colocar uma musiquinha, que não deu tempo, eu loguei apurado, atrasado, eu estava perdendo a hora aqui do evento, é a Camilo que me avisou, olha o Chiquinho lá no fundo, Sinara aqui, só vai meu parceiro, nossa mano, está dando um lag muito violento mesmo, que estranho, a batalha não começou, eu estou achando que esse Calibalich aqui está meio legado, aqui ó, mata o jogo pelado, o que é isso, o que é isso, deixa eu ir em paz, gravando aqui, especial de 40 mil inscritos, está travado aqui, mano, salve aí para o mano Best Shadow, está aí, demorou, vamos atacar você então, ele já está no limite, vamos procurar alguém aqui no meio para a gente tentar atirar um combate, Major, diz que a gente entrou em uma luta aqui contra o, ué, por que eu estou com um de vida, mano, que negócio doido que é esse, dá uma runa aí de cura, nem sei por que eu estou com um de vida, mano, não vi foi nada, vamos tentar matar ele, aí ó, dei uma stunada pelo menos, estou com um de vida, vamos tentar finalizar ele, caramba, essa stunada me ajudou, vou falar que não, a gente dá um especial de 100, finalizamos aí o Bybronin, eu quero colocar uma música da hora para nós curtir aqui, tá ligado, só que está no momento meio tensa aqui, vamos entrando nas lutas aqui, como que é o número de batalha, já tem um limite, vamos tentar entrar para cá, já tem um limite, vou tentar procurar uma luta aqui que dá para a gente entrar, eita pombo, peguei o cara aqui de vida cheia, mano, ixi, eu vou dar um bombardeio e vou chamar no patch, mano, estou nem vendo, ó, o patch enchendo, ó, pega a visão, mano, vamos fazer o bagulho direito, agora sim, isso me deixa mais animado, chamei na oração, gerou Dilma vinculado, pega essa aqui, moleque, gritadão já para ficar com a vida cheia, estou animando, moleque, estou animando, batalha do caos, deixa o like, eu acho que esse vídeo é perigoso, o canal completar 40 mil inscritos, lembrando que amanhã tem um especial aí de motovlog, então vou chamar no especial de 100, me chamou para o X1, hein, meu parceiro, chamou para o X1, o bagulho fica louco, ó, vou dar um pouco de termos unidades, não, quero ver o inimigo, ele está de Zeus, ó, só que a pancada foi violenta, você já vai acompanhando aqui, eita pomba, chegou a galera do mal, o Justine também colando aqui nas quebradas, vamos só na bugação de skill aqui, ó, o bagulho está muito sinistro, né, está eu e o Justine aqui do 41, vamos tentar levantar o patch, só que está muito legado, muito legado, fica tudo travado, ó, está todo mundo reclamando que está meio travado, vamos ver se a gente consegue dar um skill neles aqui, vamos ver o dano que vai dar, vamos dar um X aqui, ó, um dano de proteção, garantir a sobrevivência, foi curado, agora sim, ó, vamos ver se a gente finaliza no X aí, ó, tem dois ali para morrer, a gente não está saindo nada, tá ligado, eu não estou vendo o skill sair, mas nós matamos, comenta aí, por favor, se no seu servidor também a batalha do caos está meio legada, está meio bugada, ou é só aqui no meu que só, parece que a gente está ganhando, só aqui no meu que isso aqui está acontecendo, já chegamos no final da luta, já chegamos no final da luta, matamos o T-Duz, devagar a gente chega, está bem tranquilo por enquanto aqui, esse primeiro round da batalha do caos, tem mais quatro pessoas vivas, elas estão ali na base, vamos chegar chegando, Ixi, a galera já está atropelando aqui, ó, Adelso, Jaime, acontoservidor 260, se você conhece algum desses caras aqui, ó, que está passando no vídeo, avisa eles que eles participaram do canal, e se você foi avisado, ficou sabendo o que estava passando aqui, dá uma moral aí, se inscreve para ajudar a gente, falta só mais dois aqui, ó, e o número já alcançou o limite, eu acho que vai dar tempo de eu preparar aqui a próxima, como que eu posso dizer para vocês, a próxima música para tocar, ó, tem uma luta aqui ainda com o Breno, ó, esse Breno pelo jeito é forte, ó, porque ele está resistindo aqui, ó, só sobrou ele, mataram ele? Finalizou então, ó, que é a batalha do caos, próxima rodada, espera aí, às 20h, essa rodada já terminou, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma, ó, as gaias me chamando, Rafael, gravando, então, ó, vamos ver o poder um pouquinho da conta, ó, de quanto que a gente está fazendo, vou postar uma print lá na page, espera aí, colocar assim, partiu batalha do caos, eu vou, vou dar uma rodada na tela, quando recomeçar o round, a gente já volta com uma musiquinha legal, e se não, você vai ficar muito tempo aqui esperando, espera aí, estamos de volta, música preparada, skill no jeito, faltam dois minutos, vou mandar um salve aqui, acabei de postar uma foto, tem um minuto, mandar um salve para essa galera aqui, do grupo, os tranca level, aqui, do Legend Online Brasil, vocês entenderam, ó, mandar um salve para o Matheus, Bruno Zica, um dos meus melhores amigos, que eu fiz no jogo, até hoje, Mano Celsinho, Gugu André Teixeira, mandar um salve para o Sequelas, mandar um salve para a Camila, comentário que o cara deixou aqui, bem da hora, você e a Camila são uma dupla perfeita, pior que a gente é mesmo, mano, a gente briga, a gente pá, mas no final a gente sempre se acerta, tá ligado, eu e a Camila é tipo um encarne aqui dentro do Legend, ó, falta um minuto para abrir a Batalha do Caos, eu espero de coração, se você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo, e já completou 40 mil inscritos no canal, comenta 10 vezes aí embaixo, 40k, 40k pelado, 40k pelado, compartilha, vamos fazer a festa dos 40 mil, é o primeiro canal que grava, sim, a maioria do conteúdo de Legend Online do mundo, a chegar a 40 mil inscritos, eu acho que isso aqui, é um feito, é um feito que está marcando, pô, está marcando, vamos colocar uma música aqui de pancadaria, um minuto, olha o Rasgarde aqui, é maior sacanagem, o mano tirou os 2kk da lista, isso aqui é verdade, eu estou falando agora, no nosso servidor houve um boicote aqui, porque assim, na Batalha do Caos, eu acho que é os 50 mais fortes que deveriam ir, mas a galera parece que colocou a guild, a maioria do pessoal que está aqui, é da guild do cara, eu não sei direito de verdade, como que foi escolhido isso, mas normalmente, eu falo, vamos para o segundo round, estou lá na Carlinha, então fica aí, eu não sei, mas eu não entendo direito, o que os caras combinou, mas eu sei que terça passada, eu não consegui gravar o vídeo, por causa disso, olha o Justin aqui, eu vou procurar entrar com ele, para ver se não suporte, sentinela, Justin, o cara me atacou no X1 mesmo, Kratos, 169, ai caramba, vou me lascar aqui, fiquei sozinho, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui sozinho, não boto muita fé sozinho não, sozinho é esquisito, mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui, ver se o bonde está, o bonde está forte, para jogar sozinho, caramba, e aquela runa de confusão ali, não pegou não, já matamos um, tem mais um atrás, caramba, esse cara está, está pesado, já está com o pet de pé, vou preparar o especial de 100, vou levantar o meu, eita pombo, 220 mil, o que é isso, estunei um lá atrás, o cara está muito pesado, com aquele pet de choque, está ligado, vou tentar dar uma curada aqui, chamar na runa de proteção, vai pegar no carinha, que eu queria mesmo, a curada foi boa, vou encontrar o Kratos agora, bloqueou o meu skill, estou estunado aqui, vou morrer, ou não, estou estunado, mil turno aqui, você é doido, cachoeira, não gostei dessa luta não, será que a gente volta aqui, da outra vez, a gente renasceu, você está morto, não gostei não, parceiro, fiquei sozinho, contra três, caramba, se eu gastar 100 diamantes, eu volto, Camila, depois eu recarrego, beleza, eu coloco 100 diamantes, não dá para, tem que ser normal, fiquei triste agora, né parceiro, apanhei por todos, me mataram, é molecada, vamos ficar na guarda aqui, desculpa aí, eu vou tentar ficar um pouco mais para trás, na próxima luta a gente volta, e fui sozinho ali, pera aí, vamos rodar a tela, vou nada mano, vou ficar gravando aqui, vou narrar, vou narrar a treta aqui, tá ligado, vamos ver quem está ganhando, está 33 a 33, 33 a 13, para o nosso servidor, vamos ver quem, quem já está morto, vamos mostrar a galera que está aqui, que é legal, depois se a galera estiver assistindo no vídeo, eles vão se ver, salve mano, o Orion, Justine, tem o Sony, vamos ver quem mais está aqui, Sentinela, Lele, eu vou tentar mostrar o máximo de quantidade de pessoas, que eu consegui ler os nomes aqui, e a galera que vê aí, se vê no vídeo, deixa o like, Black Band, tem o Erivando aqui, o Facebook, o Canudo, tem o Samurai, está 34 a 9, Samuka aqui no canto, pera aí, tem a Jane, John Carr, Chama Eu, Silent aqui, Tenkai, Angel, Agrotes, cadê a Carlinha, pera aí, Carlinha, vamos fazer PT depois, tem 8 pessoas vivas, vamos ver quem está vivo aqui, ainda tem o Lele, Standart, é o título dele, você vai acompanhando aqui a batalha do caos, infelizmente eu morri, fiz uma estratégia ruim de ir na frente, ali se observou, não repito o meu erro, é bom que você aprende com ele, para não cometer o mesmo, isso que é bom de você assistir um canal, porque aqui ninguém é perfeito, todo mundo está sujeito a erro, mas lógico que quando você vê alguém errando, você não vai pelo mesmo caminho, você vai tentar fazer diferente, então a dica aí que fica para a batalha do caos, não sai correndo igual um doido lá na frente, senão os três caras vão te pegar, igual pegou eu ali, e você vai ficar só chupando o dedo aqui, vendo todo mundo lotar, falta quatro caras aqui vivo, parece que estão matando aqui, deixa eu matar um aí, vamos ver se vão finalizar o sonho, aqui em cima também tem, os que sobraram por último, Black Blade, Justine, John Carter por ali, 30 pessoas contra 4, como eu queria estar vivo, eu acho que eu vou esperar na próxima luta, vou ficar um pouco para trás, e aí depois a gente dá aquela ruxada, você está morto, essa luta não cabe, Charizard, o nome do pet do cara, vai mano, finaliza aí, vamos ver nosso poder, como que está, vamos ver nossa mochila aqui, 2 milhões, 458 mil, e os inscritos, como é que está, salve aqui para o Sequela, quer ajuda, quero, está gravando, apareceu ao vivo, agora todo mundo vai te cobrar, todo mundo vai cobrar o Caio Oliveira, você viu que eu estou gravando, e ele perguntou se eu quero ajuda, para investir na conta, já vai ter que cumprir, só tem mais um vivo aqui, deixa eu ver quantos inscritos, que submarino, tem um site aqui, que mostra ao vivo, quantos inscritos que você está, como que faz, você abre esse site aqui, aí você digita aqui, o nome do teu canal, que nem o meu, aí vai mostrar ao vivo mesmo, falta 34 inscritos, para fechar 40 mil, Caio mandou áudio, vamos ouvir, peraí, vamos ouvir o áudio, porra de áudio é esse? peraí galera, vamos rodar a tela, esperar aqui, começar a próxima luta, já a gente volta, que o Caio está marcando, eu vou, vou aproveitar, esses 4 minutinhos, que faltam, antes de iniciar, a próxima luta, para a galera, que é mais preguiçosa, na parte da leitura, eu vou ler, o textinho, que eu deixei aqui no facebook, tentar explicar para você um pouquinho, e ele começou, mais ou menos assim, pega a visão canal, onde você estiver assistindo, eu sei que está um friozinho, ouça com atenção, 40 mil inscritos, o que que isso, representa? um sonho, é a prova viva, de que é possível, começar por baixo, parece que foi ontem, que gravei, meu primeiro vídeo, rimando no campo de batalha, não esqueça, até hoje, aquele campo de batalha, o primeiro vídeo do canal, muita gente, eu creio, que quase todo o canal, já assistiu ele, foi o que deu início, lembro, até hoje, daquele dia, já se foram, 500 e 42 vídeos, onde já se viu, aquele menininho, que um dia, colocou um vídeo no youtube, iria colocar, mais 541, e seriam acessados, por quase 7 milhões, de pessoas, se tornando o maior canal, de legend online, no mundo, onde o conteúdo, de legend online, a maioria, dentro de um canal, do youtube, eu tenho 3 pessoas aqui, que eu, se eu não deixar, um agradecimento especial aqui, eu vou estar sendo, muito, mas muito desumilde, e a primeira, a primeira mesmo, foi a Camila, porque quando eu já, tinha desanimado, de legend online, ela apareceu, me chamou para jogar, essa conta, eu acho que na época, que a gente começou, aquela série, acho que é, cento e poucos mil, duzentos e poucos mil, de poder, e propôs, a segunda, foi o tio Leg, porque ele foi, uma das primeiras pessoas, que eu vi o meu rap, e falou, cara, isso está legal, posso postar no meu canal, eu falei, posta, e o tio Leg, postou no canal dele, e eu vendo, o comentário das pessoas, falei, porra velho, a galera realmente gostou, e ele me motivou muito, falou, mano, cria, começa, vai atrás, que vai dar certo, e eu acreditei nele, e sou maior fã, sou maior fã dele, ele está meio sumido, mas, é um, é o cara que me inspirou, a começar a gravar vídeo, para o YouTube, se você quer saber, a Jogo Pelado, você começou a gravar vídeo, por causa de quem? Foi por causa do tio Leg, eu vi ele gravando os vídeos, achava massa, falei, caramba, eu quero gravar uns vídeos também, então, minha inspiração do YouTube, foi o tio Leg, e a última pessoa, não é bem minha inspiração, do jogo, não é bem minha inspiração, do YouTube, mas, é uma pessoa que eu conheci, dentro do Legend Online, que foi a minha inspiração de vida, uma pessoa que eu tive, assim, um carinho, como pai mesmo, cara, que, é o Marcelo, você está ligado, e, não adianta você falar, o que você está fazendo agora, é babação de ovo, não é, porque o Marcelo, nem joga mais Legend Online, se eu falar mal, ou falar bem dele aqui agora, não vai mudar nada, daqui para frente, então, se eu estou falando bem dele, é porque, de coração, foi um cara que foi a referência para mim, muita gente pergunta, assim, para mim, aquela treta antiga, Ícaro versus Marcelo, quem que é mais forte, quem que é o melhor, quem que eu não sei o que, e eu sempre, nunca escondi de ninguém, que para mim, o Marcelo era mil vezes, melhor do que o Ícaro, aí a galera, porra, jogou pelado, mas o Ícaro matou o Marcelo, tal dia, a conta dele estava mais forte, eu não achava o Marcelo, melhor, que o Ícaro, por causa da conta dele, eu achava assim, era como pessoa, ele era o meu ídolo, não pelo poder, ah, esse cara tem 3 milhões de poder, eu sou fã dele, não, esse cara aqui é o Marcelo, qual que é a história de vida dele, o que que ele fez pelo jogo, qual foi os conselhos, que ele me deu para mim, o que que ele favoreceu, na minha vida, no lado positivo, do meu crescimento pessoal, entendeu, por isso que eu sou um fã eterno, desse cara, e para mim, é o maior ídolo, que já teve no Legend Online, sempre vai ter, e não vai ter um cara, que vai passar ele, mas aí, então você está sendo desumilde, te fala isso, é a minha opinião, se você acha, que tem um cara, que fez mais, que se destacou mais, que uniu mais, o Legend Online, com o Marcelo, é a tua opinião, eu vou respeitar, mas eu te peço, de coração, que respeita a minha, que eu sou fã do cara, e não nego para ninguém, e aquele rap do guerreiro, que foi já escutado, por mais de 90 mil pessoas, foi escrito, por causa dele, foi ele, quando eu peguei, a porra da caneta, para escrever isso aqui, a única coisa, que passava mesmo, na cabeça era, quer ver, eu vou até botar, para tocar, foi, foi meio que, uma última homenagem, assim, que eu fiz para ele, 93 mil pessoas, já escutaram, a gente vai lutar aqui, agora, escutando ele, e é essa parada mesmo, eu agradeço, esses 40 mil inscritos, para todo mundo, que se escreveu, mas especial, para Camila, para o Tio Leg, para o Marcelos, e esse rap, eu escrevi, foi para o Marcelos, e para todo mundo, que se identifica, com ele, se identifica, com o guerreiro, se identifica, com o Legend Online, se identifica de verdade, só escuta, e vamos lutar, nesse cara, na voz, a letra, eu trago no coração, não desacredita não, rumores, a minha pessoa, ecoam pelo Brasil, esse nível de poder, ninguém jamais atingiu, uma retada, o naipe do leque, desafiante, quantos negos, vi morrer, numa só de fulminante, supressivo, que gera, início dessa sessão, quantas vezes, vi os negos, fica pregado no chão, rasga o chão, passa rasgando, me arranca fogo, o nego só vê uma vez, e nunca vai ver de novo, apelão, desculpa se o leque, te incomodou, sentiu falta da tua fúria, nem te conto, quem roubou, aliás, te conto, que é para pegar o bisão, aproveita e segura, o famoso furacão, paga pau, agora assume, quem é que é foda, que moleque esquisito, morre primeiro, que as copas sempre roda, virando rotina de abatimento, e cala a boca, senão eu já largo, no julgamento, que que foi, não tinha mandado, ficar calado, então toma essa pancada, segura que to runado, tá de pé, tu tá me tirando, para menino, eu vou chamar, no julgamento, com certeza, no divino, oh meu pai, desiste, virou freguês, vou te reservar um leito, lá no sírio-libanês, classe A, observa os fatos, e já apurto, me deu X do pet, nem quebrou meu escudo, ah melão, tu sabe com quem, que tu tá mexendo, se não sabe, tu anota, que eu fiquei no veneno, classe mais nervosa, o terror da concorrência, os caras que me encaram, é zero, porta a demência, admiro, quem bota do lado, lá no CG, fico vivo, o banque todo, nem preciso renascer, aliás, fico assustado, no aquecimento, bora cair na flipada, de leve, tá no momento, acelera na leva, guerreiro, flutera que o dano releva, admiro, sequera, bateu de frente, rolo chumbo quente, gatilho na mente do meio da gente, ou, pega a levada desse maluco, cada flipada que manda o inimigo, já fica a puta, orienta, eu tenho a missão e vou lhe falar, os moleque do legenda, sempre vou representar, garoto na minha rima, na levada construtiva, mas se vir bater de frente, ela se torna destrutiva, ela invade sua mente, só na fluência verbal, corrosiva e abrasiva, é um elemento natural, não é nona sinfonia, mas bate com a harmonia, esse moleque tá estouro, meu compadre, quem diria, tinha um sonho de infância, de fazer rap bolado, hoje em dia, toda rima que ele manda, causa estrava, é estouro no Brasil, é o estouro no YouTube, não vivo pra ser mais um, eu tenho minha virtude, elevando a qualidade, desse rap brasileiro, não precisa ser bandido, para tu ser verdadeiro, tu tem que ter a vontade, com toda sinceridade, rimando com qualidade, na mídia virou destaque, agora chove menina, e agora chove dinheiro, pirando na minha rima, e fechando com meus parceiros, observa a falsidade, retribuo na altura, independente da passagem, priorizo minha cultura, aniversário tá em choque, quando me viu na arena, virei lenda do legende, nem precisei bugar a gema, admiro meus esquema, que tá fora do controle, qualquer John, meto louco, em bico de Land Rover, aí eu quero ver os maluco, que tirava, que rap não dá futuro, que só desacreditava, minha vida tá estoura, sente o rap do guerreiro, que motiva esses moleque, a sempre ser o primeiro, repara no que eu faço, antes de me criticar, a autoestima dos moleques, sempre tento levantar, minha vida tem sentido, eu tô tentando ser alguém, se a tua não tiver, não inveja de quem tem, caramba morremos da hora, que não deu tempo de dar curada, mas eu acho que essa música aí, essas palavras que eu deixei aí, independente do que acontecer, desse vídeo aqui pra frente, acho que a mensagem, que eu queria passar nele, seria mais ou menos, essa aqui, amanhã, rap do mago, peraí, vou deixar tocar o rap do mago, mas antes, eu quero completar aqui, porque é um momento, muito especial do canal, não tem como deixar passar em branco, é mais ou menos assim, hoje, a gente é um bonde, de 40 mil, eu me sinto um cara realizado, consegui, meio que atingir, todos os objetivos, que um dia, eu sonhei lá atrás, e estou até meio perdido, porque eu não sei, o que eu espero, de coração desse canal, por exemplo, daqui um ano, amanhã, a gente vai fazer, o especial de 40 mil inscritos, no motovlog, a câmera chega amanhã cedo, está vindo de São Paulo, eu comprei, deixa eu mostrar pra vocês aqui, está no mercado livre, e, cara, eu estou até sem palavra, estou realmente perdido, porque, não é qualquer dia, que um menino, cria um canal no YouTube, consegue 40 mil inscritos, aí, lutando, 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 e correndo atrás, foi mandado de São Paulo, mandaram pra Curitiba, no dia 28, que foi hoje cedo, saiu aqui pra Maringá, então, amanhã cedo, a câmera está aqui, vou colocar na minha moto, acho que a maioria da galera, já viu minha moto, mas, deixa eu ver se alguém não viu, eu tinha postado uma foto dela, aqui na página, a galera pode estar vendo, aqui nas fotos, e amanhã, a gente vai gravar, o especial de 40 mil inscritos, e pelo jeito, a gente vai perder, essa rodada aqui, ó, mas, está aqui a foto, que eu tinha postado, jogo pelado motovlog, está ali na garagem, do, do prédio, ali, do edifício, que eu moro, e amanhã, a gente vai fazer um vlog, é um motovlog, bem legal, e, vamos deixar tocar um pouquinho, o rap do Mago, enquanto a gente vê aqui, e só uma coisa, sempre que você tiver, num vídeo meu, que você quiser, ouvir, os raps, é só passar o mouse, aqui em cima, ou no celular, que eles começam a tocar, nessa parte de cima, do vídeo, os seus poderes, no dia de seu nascer, uma madrugada fria, foi de pato natural, poderes misteriosos, isso é fenomenal, discriminado, e julgado, quando começou a andar, ele era desprovido, de material muscular, mesmo assim, não desistiu, de um poder inalcançável, no dia, ele ouviu, que o Mago, era implacável, naquilo acreditou, e botou em sua mente, muita dedicação, deu a primeira corrente, e um raio cai do céu, um poder de invocação, sussurrou uma palavra, que causou destruição, evocando seus poderes, para lhe representar, já queria muito mais, e aquilo foi buscar, encontrou um pegaminho, de longe, repoerado nele, continha mensagem, tipo criptografado, oh meu pai, me peço sabedoria, me desse poder, causador de agonia, de prefeito, o pergaminho é decifrado, um leque de magia, que jamais só ia alcançar, preparado? Então vai pegar a visão, que irmão, um jogo pelado, vai mandar de coração, na flipada eu te ensino, a magia é de verdade, não dá tempo de ir embora, cê tá junto, agora é tarde, a aurora pesada, curando a quebrada, a restaura na rapa de mim, vamos esperar então, a última luta do vídeo de hoje, e obrigado, por isso aí que vocês proporcionaram, pra mim hoje. Caramba, a gente vai conhecendo, vai vendo as pessoas, e o mundo é pequeno, eu fui dar um PM no Silent aqui, descobri que era a Sinara que tava ali, Sinara é uma pessoa muito, mas muito, muito, muito especial, muito especial, eu chamo ela de meu anjo, ela me chama aqui de meu amor, a gente faz essa brincadeira, mas é com todo o respeito do mundo, a Sinara é uma pessoa que é casada, ela tem a filha dela, peraí, deixa eu pausar essa propaganda, que eu quero concluir, mas é um carinho, de amigo, sabe, porque eu também tenho a namorada, a Raíssa também acompanha o canal, a gente fala brincando aqui, mas no fundo, é um tom de verdade, porque, cara, eu lembro dela, desde a época que ela cuidava, eu acho que ela vai assistir o vídeo depois, o vídeo depois, tô falando de você, nesse momento, lembra Sinara, quando você cuidava da conta do tio Leg, lá no Artune, a gente brincava, falava de diamante, e a Camila, foi logo quando eu comecei minha amizade com a Camila, a Camila cuidava a conta aqui, ela cuidava a conta do tio Leg lá, e às vezes de noite, eu perdi o sono, ela perdi o sono, a gente ficava horas e horas conversando, mas sem malícia alguma mesmo, amizade verdadeira, e... nossa, fazia tanto tempo que eu não conversava com ela, e justo hoje, nesse vídeo especial aqui, de 40 mil inscritos, ela apareceu, ela tá aqui na conta do Silent, ela tava com quase 3 milhão, não, do Silent, e... um beijo pra você também, você também é muito especial, e você é uma pessoa que fez parte aqui nesse canal, me ajudou muito, às vezes não pode ter aparecido, você não vai ter visto a Sinara, muito aqui nos vídeos do canal, mas a Sinara foi aquela pessoa que tava lá atrás, me dando conselho, conselho tipo assim, como que eu vou conseguir, uma irmã mais velha, não que ela seja velha, mas tipo, assim, uma pessoa que tem um pouquinho mais de experiência de vida que eu, ela abriu muito a minha mente num momento que eu precisava, e queria desejar mesmo um grande abraço pra ela, e no fim do vídeo eu quero falar de outra pessoa aqui também, que vai ser especial aqui, e vai ser uma boiolagem do caramba, mas eu vou falar, eu não tô nem vendo, já que é pra desplanar tudo a fita, esse vídeo aqui vai dar o que falar, peraí, vamos começar assim, deixa eu, pera um pouquinho, chamado Bruno Zica, Gosto muito desse viado, peraí, ele não tá, deixa eu pegar meu celular aqui, ver se ele tá no WhatsApp, peraí, deixa eu ver se eu acho ele aqui, cadê Noronha, a gente tava jogando Crossfire ontem de madrugada, aqui ele, aqui ele tá online, deixa eu ligar pra ele, e vamos ver se dá certo, ele não atendeu, cuzão, é importante, vou ficar ligando pra ele, até ele atender, peraí, ele tá online, nem atendo, cuzão, velho, é importante, E aí, Noronha? Manda um salve para a quebrada aqui do meu canal, mano. Salve, galerinha. Beleza. Ô, tô ligando para você para te falar uma coisa aqui na frente de todo mundo, mano. Fala aí. Ô, gosto de ser para caralho, velho. Tá ligado? Você tá ligado? Desde que eu comecei a jogar Legende, lembra quando você era paga-pau daquele carinha que tinha um mago lá, que tinha uma sobrancelha grande do caralho, como que ele chamava? É, agente boa. Quem? Como que ele chamava o char dele? O Guinel, mano. Desde aquela época. É o Guinel. Você lembra quando você cuidava do grupo dele, mano? É, fio. Aquela época. É, claro. É, ué. Aquela época lá que eu comecei a gostar de você, tá ligado? É, eu gostei dos raps lá. É, você é mó cuzão, mano. Ô, galera. Tá ligado que eu conheci o Noronha brigando com ele, tá ligado? Eu peguei um dia, escrevi todos os meus raps, coloquei na internet, fui ver no outro dia. Ele já tinha baixado todos os bagulhos lá do SoundCloud colocados no YouTube. Tava falando pra todo mundo que ele cantava o bagulho, mano. Ô, mas você tá ligado? Eu só tava citando umas pessoas aqui no vídeo de hoje aqui que foi importante na história do canal. E você foi um dos caras mais importantes. Então, eu queria agradecer aqui na frente de todo mundo pra você, beleza? Pior das antigas, né? Tamo aqui na Batalha do Caos, ó. Acabei de entrar na outra. Tipo, ó. Falei de altos caras aqui já. Falei do Marcelo, falei do tio Leg. Falei de altos mano, mas eu lembrei de você também, velho. Que você foi um dos caras mais importantes que teve aqui no canal também pra ter chegado até aí. Beleza? Eu vou aqui que começou a última rodada aqui do bagulho. Quanto o Giap aqui, o cara acho que é forte. Servidor 221. Mas abraço aí, mano. Vou voltar pro vídeo aí. Depois assiste lá e deixa o like. Tamo junto. Valeu, valeu, tchau. Valeu. Ô, gosto do Noronha pra caralho, velho. O cara é amigo mesmo, velho. Pro que precisar, pro que precisar. Vamos voltar pro vídeo aqui. Assinar também, tio Leg também. Ah, Camila. Tanta gente importante que eu fico até sem jeito aqui. E eu fico com medo, às vezes, assim, de acabar esquecendo alguém, tá ligado? Vou colocar a música mais tranquila. Aqui, essa aqui é de boa. Cadê a Carlinha? Acho que vai ser uma das últimas lutas aqui do... Queria achar a Carlinha aqui. Vamos tentar clicar no Silent. Eu não tô encontrando a Carlinha. Então, essa conta... Pera aí. Entrei na... Aqui, a Carlinha. Vamos numa coisa mais tranquila. Virou um momento meio emo aqui no canal, tá ligado? Sei falar de todo mundo aqui que foi importante um dia. E continua sendo. Não tem como uma pessoa ser importante e deixar de ser, tá ligado? Todo mundo tem uma fatia de importância no coração. Claro que cada inscrito aqui tem o seu grande valor, mas tem alguns que eu tenho mais contato. Tem alguns que eu não tive tanto contato e eu acho que é assim que vai acontecendo. Vamos então aqui no combate. Tô feliz pra caralho, velho. Esse vídeo aqui, olha, de coração mesmo, velho. Escorrendo ali aqui dos olhos. Tá meio legal da batalha do caos, mas faz parte. Tô tentando levar pet, velho. Tô tentando virar pet. Mas tá difícil. Tô entendendo nada, velho. Tô tentando virar pet aqui, tá meio ligadão. É muita gente, tá ligado? Acho que a gente vai acabar ganhando essa última luta. Então vai ficar três vitórias. A Carlinha convidou pra formar a equipe. Eu me perco da Carlinha, tem hora. Não vejo onde que ela tá. Vamos tentar achar ela aqui. É muita gente, tá ligado? Aqui a Carlinha. Eu vou ficar do lado dela. Peraí que a Sinara manda... Então, essa conta foi do Adami. Se você fazer tipo essas coisas, me chama. Pode crer, velho. Tamo sempre junto. Depois não extraca ideia, mas... Terminar o vídeo aqui. Quem que a gente vai atacar? Vai, Carlinha. Ah. Vou clicar em alguém aqui. Ver se a gente cai pra dentro. Alcançou o limite. A galera tá no máximo da batalha. Místico. Não tem batalha pra gente entrar. Entra em uma nova luta aqui. Vou mandar aquele especial de 100. Hoje tá bravo o lag aqui. Tá meio cabuloso pra fazer a luta. Mas o mais importante aqui. A gente já... Tá gravando. Especial de 40. Escreve. Escreve. A gente não tá saindo skill nenhum, mano. Tô entendendo é nada aqui. Esse mais refills vai dar uma porrada aqui, ó. Tá muito legal dessa batalha, velho. Teu servidor tá assim também, mano? O meu tá complicado de jogar. Fez o rap. Tem que fazer, mano. Vou finalizar aqui. Matamos, ó. Na flechadinha. Mas muito legal. Muito legado. Falta só duas pessoas. E eu... Eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Que eu quero renderizar pra postar hoje aqui ainda. E, cara... Última vez. Obrigado pra todo mundo. De todos os servidores que eu já passei. De todas as guilds que eu já fui. De todo mundo que já jogou League of Legend comigo. Quem assistiu Outlast. Quem assistiu Far Cry. Quem já jogou CF comigo. Quem já rimou na RC. E, cara... É nóis. Fica ligado então que amanhã à tarde sai o vídeo oficial de 40 mil inscritos. Que eu vou tentar contar um pouquinho da história do canal. Mas esse vídeo eu acho que eu contei uma boa parte. E tamo junto. Deixa o like aí. Que esse vídeo merece. Demorou aí, compadre. Se você fechar comigo. Desce o dedo. Solta o like. Fortaleça o indivíduo. Informação e novidade. Com os rap de verdade. Inteligência e persistência. Resulta na qualidade. Conteúdo de primeira. Quer tá sempre informado. O canal da dianteira do mano. Jogo pelado. Solta a voz. Solta a rima. No final eu lago um grito. Sou feroz na disciplina. Salve para meus inscritos.